Esta é o wrap-up da minha participação no Mais Verão. O Mais Verão foi organizado pela Maria João Covas e pela Maria João do blog Biblioteca de João e nós tínhamos que ler Mais Verão. Portanto, as letras de Mais Verão tinham que dar para o título do livro ou para o autor. Foi a primeira vez que eu participei neste projeto que elas têm, já tinham feito um de primavera, fizeram este verão e já saiu o próximo de outono. Por acaso o de outono acho que não vou participar, mas se fizeram de inverno talvez eu tivesse que participar. Mais verão, então vamos ver. Eu vou dizer já que não consegui cumprir tudo e houve alguns dos livros que não li no tempo em que era suposto. Mas sempre lamento. Portanto, vamos começar com o primeiro livro que eu li para o M. Li o Mês de Verão da Kate Chopin, um livro de contos. Foi a primeira vez que li coisas da Kate Chopin. Adorei a escrita da autora, adorei o humor com que ela retrata as mulheres e fiquei com vontade de ler mais coisas. Não há problema que eu já comprei mais um livro. da autora, portanto, um dia destes faço. De seguida, li a Letra Encarnada do Nathaniel Hawthorne para o A, de Mais. Só que este livro eu não o terminei dentro do tempo que era para ler o Mais. Só que terminei ainda no tempo do desafio, da maratona, como lhe queiram chamar. A Letra Encarnada do Nathaniel Hawthorne foi uma surpresa. Porque eu estava à espera de um livro de difícil leitura, com um português difícil de ler. Portanto, esta tradução é uma tradução feita pelo Fernando Pessoa, que é estranho. E eu, por acaso, até gostei bastante da introdução ao livro, porque fala-nos sobre como isto era atípico no tipo de escrita e traduções que o próprio Fernando Pessoa fazia. E é um livro que eu estava à espera que fosse muito pesado. E não é. E nós temos aqui uma personagem feminina que dá a volta a uma situação bastante complicada. Dá a volta, ou pelo menos... Nós vamos ver se ela vai dar a volta. Acho que já vos demos para ela. Mas a Hester é uma personagem principal, com uma força que faz falta na literatura. Principalmente na literatura desta época. Em coisas que têm escritas por homens, mas pronto. E sem mais delongas. Foi um livro que eu gostei bastante. E... Será que eu tenho mais coisas para ler do Hawthorne? Já leram mais coisas do Hawthorne? Conhecem mais coisas do autor? Digam-me nos comentários. Depois, para o I, liam um livro de uma ficção que se chama In Favor of the Sensitive Man, da Anais Nin. Eu, ultimamente, tenho andado a colecionar todos os livros que consigo encontrar da Anais Nin, em segunda mão. Principalmente nestas edições da Penguin. Não necessariamente nestas do Penguin, Tens, 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 Classics. Mas, que sejam da Penguin e da Anais Nin. Este é um livro de ensaios. E, como é óbvio, como acontece, numa parte dos livros de ensaios que eu já tenho lido, é que, obviamente, há sempre ensaios que a pessoa gosta mais do que outros. Existiram alguns que não me disseram nada. Outros que gostei. Outros que eu estava à espera que fossem mais em linha com outras coisas que ela escreveu. Eu estava à espera que as posições que ela tomou fossem mais na onda de todas as coisas que ela tinha escrito. Mas, também, e foi isso, foi algo que eu, quando comprei o livro e quando li, não me tinha dado conta. Estes são de alguns ensaios que ela escreveu mais no final da sua vida. E, portanto, os tempos eram diferentes do que quando ela começou a escrever outras coisas. Portanto, eu acho que também é isso. E há outras coisas que eu também, como pessoa que vive no século XXI, já tenho outras, se calhar, outras opiniões e outras posições. E, por isso mesmo, eu vi que há algumas coisas que não me disseram muita coisa ou que eu queria mais delas. No entanto, foi uma leitura interessante e estou de olho noutro livro de ensaios da autora e tenho aí mais ficção para ler dela. Depois, para o S de mais, eu li o Ring, do Koji Suzuki, do autor. É um livro de horror, tenho a opinião aqui no canal, que foi uma surpresa, por um lado, mas, por outro lado, não foi grande surpresa. Porque o twist principal da história eu já sabia. Portanto, eu estava à espera que a história desenvolvesse mais alguma coisa naquele sentido, mas não. No entanto, a parte mais ligada aos mitos japoneses ou ao folclore japonês, essa parte eu gostei bastante. Se tiveram recomendações de livros de folclore ou histórias tradicionais japonesas, digam-me nos comentários, porque foi algo que eu quero investir no futuro. Depois, para o V de verão, eu li a Virginia Woolf, li o To the Lighthouse, existe em português, penso que seja editado pelo Relógio d'Água. É uma história que se passa no verão, que nós vamos acompanhar uma família e alguns amigos dessa família, e as relações que eles têm uns com os outros. A maneira como a mãe da família, com a sua beleza e com a sua inteligência ou não, isso deixa ao vosso critério, acaba por influenciar todas as pessoas à volta dela, mas, ao mesmo tempo, ela é muito influenciada pelo carácter do marido e pelos mood swings que ele tem. Por verdade, nós vamos conhecê-los nessa fase e depois nós vamos voltar a essa família após a Primeira Guerra Mundial e vamos ver quais são as diferenças, o que é que mudou, o que é que se mantém da mesma, qual é a relação que estas pessoas ainda têm umas com as outras. Gostei bastante. A leitura e a maneira como é que contava a história não é a coisa mais fácil de ler, ou não fosse Virginia Woolf e não tivesse um bocadinho de... Ai, como é que se chama? Fluxo de consciência e às vezes pode tornar a leitura um pouco mais lenta, mas gostei bastante e vou querer ler mais livros da Sra. Virginia Woolf. Depois, para o E, recristei a uma autora que eu gosto bastante, que é a Eudora Welty, neste caso foi um livro de não-ficção, os meus primeiros passos como escritora, é um livro também de ensaios, publicado pela Relógio d'Água, neste caso reúne três ensaios que a autora escreveu ao longo de... escreveu nos anos 80, sobre... e que ela acabou... uma espécie de adaptação de coisas que ela disse em conferências. Nós vamos acompanhar a vida da autora, portanto, a sua infância praticamente, ou até... da infância até ela casar. É interessante ver um pouco do início do século XX nos Estados Unidos, porque a autora praticamente viveu desde o início do século XX até o final do século XX. Não sei se ela chegou ao século XXI, mas acho que não. Foi muito interessante ver essa parte. Eu estava à espera que tivesse mais algumas coisas de literatura, ou sobre a escrita, que não têm. É mais mesmo sobre a sua história pessoal e sobre as pessoas que eram mais próximas dela e como é que isso a influenciou a escrever, que não deixa de ser interessante. Portanto, a parte que me deixou desiludida é que eu estava à espera de um bocadinho mais sobre coisas de escrita. Mas, de resto, é muito interessante ver a caracterização dos Estados Unidos, ou do sul dos Estados Unidos, durante o século XX. Depois, para o R, li o Something Wicked This Way Comes, do Ray Bradbury. Também já tenho um vídeo com a opinião. É um livro que eu estava muito entusiasmada para ler e que gostei. Gostava de teres gostado mais, mas mesmo assim gostei. Existe em português, publicado pela Cidade de Emergência. É um livro que passa-se no Halloween, ou perto do Halloween. Tem uma feira. Aliás, em português seria mais próximo de um circo, apesar de os americanos lhe chamarem feira. Portanto, o circo barra feiras chega à cidade porque também tem umas coisas tipo carroceis, mas também tem partes que são tipo freak show, que é mais de circo. Portanto, é uma mistura das duas coisas. E as personagens são duas crianças, as personagens principais, e nós vamos ter ali um... Portanto, eles vão ter que confrontar os medos deles e, assim, partem-se um bocado sobrenaturais, porque isto é um livro de ficção científica barra fantasia barra horror. É um livro que dá para os três géneros e é muito interessante. Portanto, eu gostei bastante de regressar à escrita do Ray Bradbury e vou continuar a ler mais coisas para o autor. Depois, para o A, escolhi o And Then There Were None, já estou a confundir o título do livro todo, da Agatha Christie. Portanto, podia usar tanto o A da Agatha Christie como o AND. Por acaso, eu até, acho que recontei, foi o título do livro. Não era inicialmente este livro que eu tinha posto aqui, mas o livro que eu vinha posto, entretanto, decidi não o ler para já, portanto, acabei por colocar este. Gostei da escrita... assim, eu gosto da escrita da Agatha Christie, eu gosto praticamente do da Agatha Christie, mas não foi uma história que me tenha deixado... Uau! Não, não foi. É um dos livros que ela tem, ou um dos poucos livros que ela tem, que não é da série do Poirot ou da Miss Marple. De certa maneira, é um livro mais moderno do que outros livros que ela tem. Tem algumas das coisas que ela usa na história e na criação da história, que são usadas hoje em dia por muitos autores de thrillers, e essa parte é interessante. A explicação final é interessante, mas eu confesso que não fica agarrada ao livro a pensar mas quem é que foi? Quem é que está por trás do desaparecimento desta gente toda? Quem será? Não, essa parte não estava lá. Estava curiosa em saber como é que a história se iria desenrolar, mas a outra parte mais... Aquela coisa de ficar agarrada à cadeira, tentar descobrir o que é que vai acontecer, não aconteceu comigo. O último livro para o O foi um livro que eu não terminei a tempo, e que é aqui o Outer Dark, do Carl McClacarty, que é um livro que conta a história sobre dois irmãos que vivem num local bastante isolado, e que na zona da Palacha, acho que é assim que se diz em português, portanto é uma zona cheia de floresta, uma zona bastante remota, estes dois irmãos têm uma relação, e dessa relação nasce uma criança e o irmão leva a criança para o bosque e abandona-a, e depois nós vamos ver ambos os irmãos à procura da criança, e de uma série de outras personagens estranhas, e são três tipos estranhos, terrorizadores, que vão aparecer na história e que nós não sabemos muito sobre ele. Isto é a única coisa que eu sei, é o que está aqui, o ambiente do livro é bastante pesado, ou não fosse Cormac McCarthy, eu digo essa passagem, eu estou a gostar, mas pronto, lá está, não terminei. Foram estes os livros que eu li para o mais verão, não terminei, mas estou contente com tudo aquilo que li, aliás permitiu-me ler livros que se calhar não iria ler tão cedo, como por exemplo este da Eudora Welty, era um livro que eu não tinha programado ler já, e ainda bem que eu fiz porque gostei, e fica com vontade de ler, de voltar à autora, não necessariamente na não-ficção, mas pegar na ficção dela. Portanto, é sempre bom fazer este tipo de desafios, e ficar com vontade de ler mais coisas. E vocês também participaram no Mais Verão, vão participar na Luz de Outono, digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. www.luz de Outono, dê-mont, 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 dê-mont. Tchau, tchau.